e aí gurizada como é que nós estamos vendo aqui ó só o graças a deus ao solzão o solzão que tá olha o dia olha o dia seguinte tô saindo aqui de Porto Alegre agora vou a Caxias porque meu voo em Porto Alegre foi cancelado então vou pra Caxias porque esse vlogão vai ter DVD make-off de DVD então pra vocês tô saindo aqui de Porto Alegre vou lá pra Goiânia três dias dois ensaios e o dia da gravação vocês vão me acompanhar tudo por aqui belezinha belezinha então é noises solta a vinheta aí rato velho Então é isso aí gurizada para quem não me conhece sou o Xande Gomes sejam bem-vindos a mais um vlog aqui desse make-off de DVD nesse excelentíssimo canal músico percussionista atualmente gravando os DVDs da galera até porque eu já não estou mais em turnê porque muitas coisas estão para acontecer para frente vocês aqui vão me acompanhar nos próximos vídeos fiquem ligados que vem muitas mas muitas novidades por aqui fechou? Então é nóis tô aqui já organizando a coisa já as coisas já coloquei aqui a minha mala no carro minha esposa e minha filha vão junto me levar até lá e depois elas vão ficar por lá ou depois elas vêm direto só questão de ver como é que vai tá mas é isso bora então chegando lá eu mostro tudo pra vocês e a gente continua conversando por aqui é nóis isso Ah cheguei agora aqui vocês não tem noção como é que tá isso aqui meu Deus confusão zaiada pra tudo quanto é lado não bem que eu cheguei cedo Uau vou mostrar pra vocês ó Uau meu que loucura olhar agora aqui acho que até o meu embarque já tá só passar vou liberar já minhas coisas aqui e vou passar pra lá vou ficar já não aguarda porque pelo amor de Deus Seguimos aqui vamos ver o que que vai desenrolar desse negócio nossa barulheira aqui meu Deus nós vamos embarcar agora 10 minutos de atraso eu acho tá beleza vamos que vamos Pronto turma já embarquei aqui só que a gente pensa no avião apertado porque as minhas pernas não cabem aqui de jeito maneiro pelo amor de Deus Vamos lá primeira etapa aqui talvez vai dar certo o horário chegar lá tá atrasado um pouquinho aqui Ainda tem que ir pra Guarulhos pegar a conexão Pronto gurizada já tô aqui já em Congonhas acabei de chegar atrasou um pouco o voo e agora eu vou lá no check-in da Latam que eu ainda tenho que pegar um voucher pra ir pra de transfer lá pra Guarulhos e a minha conexão é lá você meio corrido cara tá meio atrasado agora dá certo É lesura também agora até lá o final até o final lá tem que ir lá eu vou ver como é que eu vou fazer isso Eu não sei se vai ser transfer se eles vão dar um voucher com táxi não sei descobrir agora Rapaziada é já tô aqui em Guarulhos cara por incrível que pareça deu certo deu certo Porque eu achei que ia pegar um trânsito violento no final das contas até que não teve um trânsito mas nada assim Brabo brabo que que atrapalhasse eu não consegui se chegar a tempo sabe então já tô aqui em Guarulhos Já vou para zona de bar que deu como lá descansado uma coisa e seguimos para Goiânia o que que aconteceu Pessoa lá da galera do escritório lá da dupla não fizeram um voo único eles me mandaram para Congonhas E de Congonhas um outro voo comprado saindo aqui de Guarulhos daí eu tive que eu caminhei para caralho lá Porque eu achei que ia ter que pegar um voucher que na verdade não entendeu os caras não me deram voucher Tive que pegar um Uber eu mesmo e vi mas no final deu tudo certo eu já fiz tudo ali agora eu vou ver se eu como depois Vou comer aqui que eu gosto aqui ó porque é buffet de pizza da Pizza Hut é top Grisada seguinte deu certo Então agora rumo a Goiânia chegando lá vocês vão comigo hotel hotel só vão parar de se falar quando eu for dormir Seguimos aqui tá bom já tô dentro da aeronave tô aliviando Chegamos em Guarulhos depois de sete horas estamos aqui agora vou pegar o Uber ali pegar meu mapa pegar o Uber e ir para o hotel Foi tranquilo até achei que ia ser mais zoado por causa da logística mas foi tranquilo agora é só chegar no hotel e dar uma descansada Ah que nojo Ai turma ó onde é que eu tô onde é que eu tô vou liberar para vocês quarto de hotel no centro de Goiânia cheguei deu certo cheguei minha noite meia nossa tô cansada hein mas deu tudo certo isso aqui importa Maravilha e agora eu vou ajeitar minhas coisas abrir minha mala hoje a gente vê o que faz mas deu tudo certo graças a Deus tava preocupado viu turma Vocês vem me acompanhando aí ó até lá no Instagram editor joga o meu Instagram aí na hora que me acompanha lá no Instagram que eu posto em tempo real ver o perrengue que é nessa ponte aérea do jeito que tá lá Porque no sul ainda não voltou o aeroporto vai voltar no final de outubro e no final de outubro já não estarei mais lá no sul Estarei em outro lugar num outro momento num outro universo que vocês irão ficar sabendo por aqui porque eu vou postar vídeo né Continuar postando vídeo para vocês e com muito mais conteúdos Um conteúdo focado em ajudar a galera e vocês vão acabar sempre vendo e acompanhando meus perrengues do meu dia a dia do dia a dia do músico Quem gosta de acompanhar eu sempre quis acompanhar o dia a dia de um músico na minha época não tinha isso Mal a gente achava vídeo da galera que a gente gostava no YouTube Belezinha? Então eu tô meio cansado galera, desculpa se eu tomo mais devagarzinho mas eu tô meio cansado então só ajeitar as coisas aqui e meter marcha Bom dia! Seguinte, acordei ali e fui tomar café né Não filmei porque, bah homem eu não sei, eu acho que filmar o cara comendo não é legal né Mas tomei café, agora eu vou pegar o equipamento ali e vou dar uma montada aqui nas coisas porque eu preciso dar uma passada do almoço escutado e dar mais uma checada nas minhas anotações pro DVD E aí vou ver se, vou ligar aqui pra quem vai ser meu colega de quarto pra ver se ele atende, peraí pra vocês verem Fala Zé E aí? Tudo? Em Brasília, em Brasília, pra ir de busão Tu tá em Brasília? Tô em Brasília, tá achando que é só você que passa perrengue no caminho? Cara Em cima do aeroporto de Goiânia agora de manhã Tinha um... Nebrina de que? Uma nuvem de fumaça em cima do aeroporto de Goiânia aí Aí os caras falaram que é perigoso pousar Pousamos aqui, agora vou de bus Que bus Tu tem noção de que horas tu vai chegar, não? Cara, falaram que vamos esperar duas horas aqui e eu acho que é umas duas horas até aí Putz, então não vai dar pra te esperar pra almoçar, eu ia te esperar pra almoçar Ih! Não, foi de almoçando aí Peço o meu e comam por mim Tá Eu tô gravando você, ó Eba, obrigado O vlog do... aí, ó, tá vendo? A gente passa os pés aí, gostoso Tô te esperando aqui então, meu Não, beijou, meu É nóis Beijo, cuida aí Tu sabe andar sozinho aí, né? Tua mãe e teu pai te ensinaram a andar sozinho, né? Mais ou menos, né, cara? Sim, tô meio cagado, né? Tá brincando de manhã Não te preocupa Ninguém vai te roubar, cara Não, beijou, tá tudo bem Tá? Falou, beijo Tudo bem Quando chegar aqui, avisa Falou Valeu, Zé Ai, gurizada, é isso, mano Vitinho deu problema na hora de pousar, vocês viram aí Mandaram ele lá pra Brasília A Brasília dá uns 180km, mais ou menos, aqui É que não é tão longe Só que daí ele vai tá Vai esperar mais lá Então duas horas Aí já vai dar uma hora da tarde Vai chegar uma, duas, três Vai chegar umas três e meia aqui, por aí Se não atrasar, né? Mas... Já vai tá meio que em cima Não vou esperar ele não, eu acho Vou fazer meus rolê aqui Beleza? É nóis Vamo que vamo Organizar tudo aqui O que que eu pensei? Pensei, vou vir aqui No Shopping Flamboyant Por causa dessa neblina de fumaça E vou subir o drone Pra mostrar pra vocês Essa função que tá, sabe? Sentar num cantinho aqui pra subir isso Eu vou falar um negócio pra vocês Vocês tão vendo aí umas imagens, ó Cara, tá com bastante fumaça mesmo Subi aqui uns 50 metros Um pouquinho mais Cara, essas queimadas tão arrebentando com tudo Olha isso, bicho Tá bem esquisito Por isso que o avião não pousou do Victor Bah, vim comer aqui em Goiã Aqui no Flamboyant E acaba que tipo assim Cara, tá muito cheio o Shopping Não tem condição nenhuma De ficar aqui pra fazer alguma coisa Eu ia até escrever umas músicas ali Ah, mas um povarel, velho Não, vou voltar pro hotel Que ainda dá tempo Tem umas 3 horas mais ou menos Até eu ir pro ensaio E dá tempo de eu passar essas músicas E fazer tudo certinho ainda Beleza? Bora, vou voltar pro hotel Olha quem que chegou, gurizada, ó De banho tomado, sem aquela caquiça do sul É, se lascou todos pra chegar aqui, né Vai ser carpio pra chegar Vai ser carpio, hein Mas deu bom Deu bom Estamos indo agora lá pra onde? Estamos indo pro ensaio Primeiro ensaio do DVD Pra cima Nois Estão pegando o Uber daqui Bárbara, eu tenho que ir nesse cara Ó Tem só uma moriguinha Mas não pode Porque senão vai dar Proat Vai ver Ah, é verdade Chegamos aqui no estúdio agora Chegamos aqui no estúdio agora Eu não... ai Ele botou... Foi o chãozinho pra cima? É, é o contrário É a cabeça aí agora Não vai baixar isso da tua cabeça, cara Ele tava com o teclado escorado ali, mano Pô, tô gravando, tem problema? De jeito nenhum Prazerzaço, viu? Prazer, gente, Wagner Sejam bem-vindos Fica a vontade Fechou? Qual que é a nossa salete? É essa Pô, massa Não conhecei então Eu não vim aqui ainda, mano Eu também é um carro Bom, muito massa aqui Aí, ó Ah, show de bola, velho Ah, show de bola Não precisa de jeito, moleque Aí, ó Já foi Não precisa não Top Aí, ó Eles tão tudo aí, gurizada, ó Alô Hello, mundo Hello Ah, não Não acredito Aquele vagabundo ali Vai, hein, John Outra ali, Omar Raquim também De 13 Caiê Hum Hahahaha Ó Todo mundo aí, ó Ué, você é menor de idade Você tá bebendo? Hahahaha Ó, a chave tá lá e bora Começamos a ensaio aqui, gurizada Só Jesus na causa O Dali Olha aí, ó Chegamos, morra Bora, caralho Mano, a gente deu uma passada aqui Até porque eu não posso filmar pra vocês Porque acaba que não pode, né? Vai entregar a parada aqui, então não pode Provavelmente esse vídeo vai lançar antes de lançar o DVD Mas os canários já tão aí, ó Olha lá os canários lá, ó A galera já tá aí, é O canário lá, é Ê, nego Aí sim Hahahaha Então já começou É nóis Tamo juntas Fechou, gurizada Então já tamo aqui Já tamo na última fase Falta só quatro músicas E o gato tá aqui, ó Fala pra mim, como é que... E essas quatro? Hahahaha 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 É, mano, o bagulho Teve um monte de música que entrou depois Ai, aí a cabeça da gente fica doidinha Murizada, mas é isso Ó, hoje no primeiro dia é só A gente vai sentindo o clima Eu vou filmando pra vocês só uns pedaços Amanhã que a resenha vai rolar Fechou? Então bora continuar aqui o ensaio Murizada, por aqui foi? Quase meia-noite Foi Foi que foi Foi que foi Mais um dia amanhã Mais um dia Aí amanhã nós vamos resenhar Voz de gripe Voz de, de... De... Paeiro Hahahaha Hahahaha Amanhã nós vamos resenhar Amanhã nós vamos resenhar Amanhã nós vamos tá mais tranquilo Já passamos hoje Amanhã nós vamos resenhar Vamo 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 Caramba Terminamos Terminamos Esse menino ficou jogando nós no mato Olha a câmera do cara Olha isso Quando você soltar o trem Você solta com um clique aí Pra não lascar a nós lá Viu? Não vou... Eu vou fazer o possível Tá, então tá bom Muito obrigado Ele botou um clique ali direto Só que em 5 Não é? Não, o compasso tava assim Vá, que loucura Por hoje já era, turma Vamos, vamos descansar Manhã nós estamos de volta Bora pro segundo dia de ensaio Essa porta é meia Essa porta é meio lenta Cara, hoje você jogou até um óculos O pai do cara, né? E aí, gurizada Tamo aqui já Pra vocês foi só um Um vápte-vúpte aí E já estamos aqui No segundo dia de ensaio E depois nós vamos ter passagem de som Hoje a resenha vai ser grande, tá? E aí? Bom dia Churrasquinho Bora churrasquinho Começar o dia Xabito Como é que foi ensaio pra você ontem? Nossa, maravilhoso Tranquilo e sereno E hoje, o que nós vamos arrumar? Vai ensaiar de novo Churrasquinho antes, né? Só pra nós Almoço Soltar a musculatura Esqueci de pegar o pão de queijo A base de violão Com aquela gordurinha da carne Correndo Alguém tá levando fio dental? Nossa, é verdade Não, um pedaço de sacola Nós resolvemos Mas é A raiz, né? Campeiro É, mas é a raiz Tirando aquele menino ali Churrasquinho Churrasquinho Dá pra ver Tá na sua cara, velho Nem dorme com luz apagada, filho E nem criar com vó Ah, deixa a luz do banheiro Vocês parecem minha filha, cara Olha pra mãe Tá muito escuro, papai Mas que isso, meu filho Não tem nada no escuro, não Vou dizer pra ela o que eu falo Eu vou dizer pra você o que eu falo pra ela Não tem nada no escuro E você é forte Ah, aí, ó Vamos, monstro! Chegamos, chegamos E ele tá na cozinha Pode acreditar Bora, indião Vamos Cara, até arroz ele vai fazer, bicho Não é possível Vinagrete ali, ó Vinagrete Ali, ó Rapaz Aqui, ó Aqui tá na churrasqueira E nós estamos só na parte boa Que é só curtindo E vamos comer Aí, ó Pra vocês, galera Que gosta de assistir os vídeos aqui, ó Por isso que eu nunca paro E nunca parei de gravar os DVDs por causa dessa vibe Entendeu? Não é não? Vinagrete do Vilalva Eeeh Por isso que é uma parte boa Diferente do outro rolê Vai que o DVD Esse clima gostosinho Entendeu? Não é não, ô Jeff Só o... Como é que se diz o... O docinho Pronto, turma Eu montei aqui já O resto das coisas Tinha organizado Já estamos aqui já na área Depois de comer e almoçar A turma já tá aqui já Ó Todo mundo aí já Vamos começar Começar o segundo dia de ensaio aqui Uma passadinha tranquila E depois vambora Passar o som lá ainda Gurizada Por aqui Foi Terminamos os ensaios Aqui no estúdio Agora a gente tá indo lá pro local Daqui a pouco chegamos lá Mais cedo Ficaram lá de boas Pra gente dar uma passada geral Aí eu vou pedir pra galera Dar uma filmada lá Pra vocês Enquanto eu estiver passando lá Pra vocês darem uma curtida No cenário Com outras coisas lá Beleza? Então bora lá Pra passagem de som Mano chegamos aqui no lugar Que lugar sensacional Se liga só isso aqui Aqui vai ficar a batera Aí eu vou ficar aqui Percussão Aí os cantores vão ficar ali no meio Nem sei como é que vai ser isso aqui Vai ser louco Aí ó Pior que eu ia tentar subir o drone Mas aí é tudo fechado As copas das árvores Não rolou O drone Nós estamos aqui na área já Agora eu vou ajeitar umas coisas aqui Umas afinações E foi Chegamos na área Yeah When I blow up I'm a soil high like Peter Pan In real life Be living all my dreams If I'm waking up It's in a foreign land Whole wrist covered up in ice Dealership Never ask the price I hit the mollibar With my dogs Y'all swiped it once Without thinking twice Cause This what I was made for Man I know this what I came for On a big stage Couple thousand people And they do whatever I say so Have chicks that color the rainbow Yeah chains on me like Django Be a long way from my tank low Cause my Tesla charge For them bank rolls And I'm grinding Money on my mind And I'm headed to the top I won't stop until I find it Write my name in diamonds But all these lies to blind Eee Jonas 50 mil anos depois Te encontro aqui vagabundo Como é que tá? Bora Tudo certo Prazer Bom te ver O prazer é meu Estamos juntos Na verdade o prazer é seu Você não faz muito barulho Tá Pode deixar Cara é bom né Você tem o prazer De tocar comigo Tá ligado? É uma honra É uma honra pra você É uma honra pra mim Cara tá gravando Tá Tá gravando Sério Pô Prazer Obrigado pelo convite Prazer foi todo meu amigo De ter você Nesse momento maravilhoso Oi Cara Você não tem noção Quanto que você ficou bonito Com essa luz Assim ó Atrás de você Iluminado Olha véi Olha Eu acompanho todos os vídeos Você acompanha? Você que tá vendo esse vídeo Se não viu os outros vídeos Vai lá no canal E assiste todos os vídeos Aí sim Inscreva Deixe seu like Compartilha Ai moleque Mas Eu achei bom demais Ele tava bonito E aí Não Obrigado mais uma vez também Tá né Sou fã dos teus vídeos Sabe disso É nóis Vai dizer que não é uma honra Tocar comigo É bom demais Ter você aqui Pra tocar uma pra nós Tá com a mão limpa Faz aquela pergunta Você tá com a mão limpa Toca uma pra ele Mano Tá top Vai ficar bonito pra caramba Obrigado mano Fica assim Que também a luz Vai ficar bonita em você Ali ó A luz lá Que isso E o tanto que o Sheba Não Cara Deixa eu te falar um negócio Eu virei pro Sheba agora E falei assim Sheba Não falei assim Sheba Eu tô meio cansado hoje Eu falei assim Ué É você Eu falei assim Não dormi O tanto que esse homem Roncou essa noite Naquele quarto Tu ouvi do teu Do teu tu ouvia Cara Não Nós estamos no mesmo quarto Ah no mesmo Obrigado por ter feito silêncio Pra mim dormir Nem tomando remedinho Não aguentei Acordei Outra coisa Nós estamos com vários problemas O Sheba roncando E aquele menino ali Do teclado Tá vendo Aí ó O editor Dá um zoom nele Esse menino aí Vou te contar Canário Ele tem medo de dormir no escuro Ah mentira Você acredita Tá com alguém no quarto Tá nós três Ah Não Aí é zoação total Você que sabe o que é Ele quer que alguém de vocês Duma com ele Não Isso é desculpa Mais Dormir mais Com mim Não mais Na mesma cama Não É porque no escuro Eles vão assim passar É por isso Ele é o meu Eu preciso enxergar a minha mão Diz ele Ah não velho Tem base não Eu tenho que filmar o Thiago Que ele aprontou uma pra mim Pra mim vir pra cá Eu tenho que filmar o Thiago Que eu falei dele no vídeo lá Eu falei Quem foi o boi Que me fez essa logística louca Aí eu falei Falei pra ele Aí ele falou assim ó Falei pra ele Aí ele disse ó Pode filmar eu Pra mostrar pro povo Que fui eu mesmo Nego mais uma vez Obrigado tá Obrigado tá Vai ficar bonito pra caralho Tamo junto Noises É Gurizada terminou Os balançados Acabou Aí sim Agora eu quero ver Amanhã Viu Os canários lá colando Lá naquele telão Lá no fundo Viu Tocamos o terror O bagulho aqui Gurizada Por hoje foi Bora É nóis Olha a gurizada Olha a carinha dele Olha que ele tá Hoje ele tá soltinho Jogou até uns Vickersinho no pé Ah moleque Chegamos pro dia Do vamos ver mesmo Tirar a olheira aqui Olha Chegou até um óculos Aí sim Melhorou né Melhorou Bora pro DVD Xabito Bora Mais um pra nossa conta Graça de Deus Vamos lá Vamos lá Jogar Jogar esse tantão De informação Olha o topetinho Veio 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 Olha ele Alô 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 Fala Vixão Véio Que tava fofocando Aqui Ah tá Eu não quero citar Nomes Nós somos por exclusão Olha lá Alô Caieira E aí Bora ou não bora 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 Fechou turma Estamos na saideira Aqui já O DVD Tamo tudo aqui Van aqui E já foi Vamos se ver lá Turma chegamos por aqui Estamos no local do DVD Cara que lugar bonito pra caramba Olha eu tomei um susto agora Eu subi o drone E vocês viram que eu fiz poucas imagens Né Mas é porque é o seguinte Quando eu subi Eu virei Eu não tinha visto Ele pediu autorização aqui Pra subir o drone Ok Só que é o seguinte Tem uma pista de pouso aqui Do lado Veio Eu tô com o drone lá em cima Com um aviãozinho pequeno Nossa veio Fiquei com medo Viu Joguei o drone pra baixo Com medo E o coração Daquele jeito né Meu Deus do céu Mas deu tudo certo Tá Estamos na área aqui A galera dando uma checada no som Estamos aqui Logo logo eu vou mostrando mais coisas pra vocês Ô gurizada Olha aqui ó Vou mostrar pra vocês Tá vendo esse cara aqui O nome dele é Thiago Foi ele que me arrebentou na logística Vindo pra cá Viu velho Quem arrebentou foi a Cris Não foi Desculpa Mas foi foda E o medo de não chegar a tempo Mano Imagina São Paulo parado Olha aí velho O avião de novo E é dos pequenos É É o tamanho do drone Thiagão é nóis tá Tamo junto Bom te ver de novo Tá mano É nóis Manos Vamos começar o DVD agorinha Já tá no pente Se liguem aí ó Que massa Ó o meu setup Beleza Tudo aqui ó Locamix New Groove Sonotech Todo mundo comigo aí Beleza É nóis Bora pro DVD Só consigo botar uns trechos aí Não sei se vai dar certo I'm praying that you catch this I don't overthrow True My heart was super cold Like it's polar snow Ooh I went to top shelf From the lower road Uh Now I'm filled with the spirit And I overflow Uh I'm filled to the brim And some Uh I'm going to the rim And one My whole life changed Ever since I met the savior You ain't seen it like this Boy You pop out like the ceiling Ever since I met Christ My whole life Changed up Used to aim low But Now we aim up And we used to stay low But Now we way up And we Spirit filled Spirit filled Spirit filled Filled with the spirit This my life Let em hear it Spirit filled Spirit filled Spirit filled Filled with the spirit This my life Let em hear it Cara Final de DVD Maravilha né Que maravilha Foi lindo não foi? Não foi Maravilhoso Muito obrigado Obrigado eu E Aguardem Aguardem Vai ser lindo Vai ser lindo Valeu demais Bora Nós Esse é outro E esse final de DVD Lindo ou não? Oh E DVD Leve Tranquilo Suave né Tô até com vontade De fazer mais um Modão Os negócios Porque tá gostoso Mais de fazer O povo tá esperando É isso aí Nego obrigado Viu Eu vou juntar É nóis Tá Parabéns Obrigado Fui Tchabito Oi meu nego Foi né Sem vergonha Muito obrigado Mais uma vez Eu que agradeço Mano É sempre Foda É isso Obrigado Não fica longe De mim não Não Fico jamais Você já sabe Já sabe Tá Nós Você também Ou uma próxima Eu quero aparecer em pelo menos um vídeo seu Ah tá bom Então Mandu Você tá achando que você tá falando com o que? Com trouxa? Quem tá falando com trouxa aqui é você E tem o dito E tem o dito Tchabito Obrigado Obrigado Mais uma vez Parabéns Arrebentamos Trampo Foda É nóis O vlog tá rolando pra caramba Viu O povo aqui tá curtindo Vai explodir E aguarde as novidades Aguarde as novidades Logo logo estamos aí Com novidades Vai virar internacional Aí sim Beijo tá Beijo Nóis Fala gurizadinha Beleza? Aqui ó Já tô onde? Tô em casa Tomando um cafezinho Já se passaram alguns diazinhos E eu vim aqui terminar o vídeo com vocês Porque eu tive tanta coisa Tanta coisa pra resolver Não reparem a minha barba Porque é o seguinte O bagulho tá muito louco Essa nova jornada que vem pela frente Tá assim Me ocupando bastante Vocês vão gostar de muita coisa que vem por aqui Beleza? Mas vocês acompanharam aqui Esse DVDzão da galera Da dupla do Heitor Murilo Onde cara Pude encontrar com um monte de amigo Pude fazer esse som com essa galera Massa Então Cara Foi isso Foi incrível Sensacional Obrigado a todo mundo aqui Que vem curtindo E se liguem Porque vem muita coisa massa Pela frente Assim ó Totalmente diferente Do que vocês já viram Tanto no meu canal Quanto vocês viram aí Pela internet Beleza? Então é nóis Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau